Tirei o disfarce de pastor pentecostal. Aleluia. Nome do cara. O Caio entendia que para ganhar os fracos na fé, eu deveria ser compreensivo com os irmãos ignorantes quando estava na bleia. Nunca fiz concessões, mas apenas ouvia e relevava as atitudes dos meninos da fé pentecostais. Só que são meninos com 30 anos de meninice, 40 anos de meninice, 20 anos de meninice. Menino tem tempo para deixar de ser idiota no evangelho. Porque se eu tratar um cara que está há 40 anos aqui como menino, só porque ele não cresce e o evangelho não entra nele, eu estou fazendo mal a esse cara, eu estou criando um anão com um estado de raquitismo atrofiado. Eu não estou ajudando ninguém. Ou então eu não fico lá, mas se eu ficar lá eu vou ter que fazer como Paulo aos Gálatas. Dizer, olha aqui irmão, vocês corriam muito bem, mas quem foi que atrapalhou você? Isso aqui que vocês estão fazendo já não é evangelho. Porque ninguém que se converte, que chegue novinho na fé, tem esses problemas que os meninos pentecostais têm com 40 anos de igreja. Ao contrário, o cara se converte, vem por ir para lá e depois de um ano ele já está todo complicado. Daqui a dois anos ele está um horror, daqui a dez ele é um ente irrecuperável. Como Jesus disse em Mateus 23, ele se torna, esse prosélito, esse convertido da religião, se torna duas vezes pior do que antes. Antes ele não tivesse jamais encontrado esse suposto evangelho que o desevangeliza, que tira a boa nova do coração dele e que o imbeciliza para Deus, para a vida e para tudo. Vamos lá. Pois então, Caio, hoje estamos à frente de um ministério que trabalha com missões e estamos recebendo irmãos de várias denominações, pentecostais e reformados. E estamos tendo muita, aí ele bota a caixa alta, mas muita dificuldade de lhes fazer entender o evangelho puro e simples de Jesus. Claro, eles vêm todos com a cabeça viciada, esperando encontrarem só um outro grupo fazendo as mesmas coisas. É. Eles são viciados em jargões, o culto tem que se chamar campanha, tem que ser sete semanas seguidas. Não, cara, então vocês não fizeram nada novo, vocês estão só fazendo mais do mesmo de sempre. Aham. Só mudaram de lugar e levaram a bagaça inteira. Levaram o pacotão da caca junto. É, ele... Levaram aquele cesto de papel higiênico usado em banheiro que não tem chuveirinho. Aham. E ficam aquelas patacas no papel higiênico. Aí pega aquilo, leva para um outro lugar, bota em cima do altar e começa tudo outra vez, com a mesma caca na lixeira. Aham. Aí ele segue falando assim, sete semanas seguidas, tem que ter grito, reteté e palavras de ordem, para que seja... Voltem para lá, meus amigos, voltem para onde estavam. Aí ele fala assim, estamos insistindo em ser como Jesus, conforme 1 João 2 até 6, mas às vezes penso que somos muito radicais e inflexíveis com esses irmãos. Em quê? Como? Aí ele faz uma pergunta. Você acha que Paulo, qual era a barganha que Paulo teria a fazer com esses caras? Ah. Não, eu estou te perguntando qual, lendo aqui o evangelho comigo, qual a barganha que Paulo faria com eles? Falando nenhuma. Não tem essa história. Não tinha jogo com eles. Não, é evangelho ou então, nós não somos evangelhos. Exatamente. Agora, o problema de quem foi pastor ou foi ungido pastor, é essa bobageada. É que vasiliniza o cara. Ele, cara, ele vira um K-Y. Exatamente. Ele fica vasilinoso. Ele fica vasilinoso. Ele fica querendo entrar com jeitinho em todo mundo. Sabe? Quer ir na manha. Não tem isso, amigo. Olha para Jesus. Você não é discípulo dele? Ali ele chega e diz, quereis vós também retirar-vos? Se quiseres ter partes comigo, tereis que comer a minha carne e beber o meu sangue. Tereis que absorver a minha vida. O evangelho é espírito e vida. Aí alguns disseram, dura este discurso. Assim a gente não quer. Tem mais gente aqui ficando. Vocês não querem aproveitar e juntos também, não? Meu amigo, quando a gente aprende a dizer quem nós somos, o que cremos. Quem ficar, ficou. Quem não ficar, não ficou. E está lotado de gente que não viria se esse grupo de malucos ficasse. Mas que sem o grupo de malucos tem um monte de gente querendo o evangelho que viria. Virá se tudo for coisa normal, direita, saudável, com o bom senso da lei da vida. Mas não ficará e nem virá, nem se sentirá atraído a vir se você estiver cercado por esse bando de malucos começando uma coisa nova que não é nada novo. Você só está botando remendo de pano novo em veste velho. Está tentando botar vinho novo em odres velhos. Só vai arrebentar tudo. Pense com a lógica de Jesus e você não vai fazer coisas tolas assim. Leia o meu site, o caifa.net Leia o meu livro aí, Um Só Caminho, para você aprender. Tem aqui na loja do site. Olha, se você escrever a palavra caminho em pesquisa no meu site, você vai ler, ler, ler coisas. Ou escrever no meu canal, Caio Fábio e Igreja. Ou no YouTube em geral, bota lá, Caio Fábio e Igreja. Caio Fábio e o conceito de igreja. Você vai encontrar milhares de coisas, porque ninguém repete mais essas coisas do que eu, sinceramente. Olha a quantidade aí, filho. Ajude-se, por favor. Ajude-se, tá bom? Beijo para você. É só a pergunta formal dele, Caio. Se você tiver que acrescentar alguma coisa, ele fala assim. Mas acho que ele vai responder, mas enfim, vamos perguntar. Como ter equilíbrio entre a flexibilidade sem cair na concessão? Como não ter que colocar o disfarce de novo como meio de ganhar esse povo aos pontos? Isso não é uma metodologia, seja como Jesus, pratique como Jesus e você vai ver como o evangelho é fascinante. Para com uns é cheiro de vida para vida. Para com outros, como a gente leu ontem, é cheiro de morte para morte. Para quem está viciado no ministério da morte, nas tábuas de pedra, como a gente leu em 2 Coríntios 3, o cheiro é de morte. Mas para quem está querendo Deus, querendo graça, querendo perdão, querendo vida, a palavra é perfume e fragrância de vida. A gente não tem barganhas a fazer. E não dá para ir sendo homeopático nisso. A menos que você queira fazer de novo mais do mesmo. Aí você está falando com o homem errado. Eu tentei ajudar essa igreja que você está falando aí. Durante 30 anos, eu achava que se eles tivessem instrução, eles melhorariam. E olha, gastamos milhares e milhões de dólares organizando eventos, treinando pastores, investindo. Criando oportunidades para os pastores aprenderem a palavra, ensinando, oferecendo cursos e cursos e cursos e cursos de graça para tudo que é pastor e em tudo que é lugar. Até que depois de 30 anos eu vi que o problema deles não era informação. É que o evangelho não lhes era conveniente. Porque o evangelho não lhes dava o poder de fazer campanha para arrancar dinheiro, para exigir dízimo, para isto, aquilo e tudo mais que vocês sabem. O evangelho não era conveniente. O evangelho iria fazer com que eles sobrevivessem com modéstia, eles fossem mantidos com sobriedade, o salário deles não fosse um excesso. O evangelho iria colocá-los no comedimento que eles não queriam. Então, eles preferiam continuar violando o evangelho, estuprando a verdade, praticando a mentira e enriquecendo seus bolsos. Eu estou cansado de dizer a mesma coisa. Eu estou cansado de dizer a mesma coisa. Eu estou cansado de dizer a mesma coisa.